E a gente começa falando sobre a lei que facilita acesso a medicamentos e produtos derivados do canabidiol para tratamento de doenças e transtornos de saúde no Paraná, que será promulgada pela Assembleia em instantes. A promulgação da proposta será realizada pelo presidente da Casa, Adhemar Traiano, do PSD. A medida chamada de Lei Pétala foi aprovada em dezembro do ano passado e enviada para sanção do governo do Estado. Entretanto, como o Poder Executivo devolveu o projeto para a LEP, cabe agora à Casa promulgar o texto. Quem acompanhou esse processo fui eu, eu conversei com o autor do projeto, o deputado Goura, e também com pessoas que fazem uso do medicamento já à base de canabidiol e médicos que podem nos ajudar a entender um pouco da importância desse projeto. Continuando nesse assunto, você pode participar inclusive da nossa enquete que está disponível ali na nossa live, se você é a favor da descriminalização da maconha para uso ou apenas para fins medicinais aqui no Brasil. É uma discussão que corre ao longo do tempo e que você pode participar ali da nossa enquete disponível no nosso chat do Jovem Pan Grupo RIC. E só atualizando, a Assembleia considerou hoje como um dia histórico porque o presidente Adhemar Traiano promulgou a lei agora há pouco que permite o acesso a remédios à base de canabidiol. A assinatura da promulgação aconteceu no gabinete da presidência agora há pouco. Estiveram presentes os deputados, claro que participaram de toda essa discussão, que já percorre pelo menos quatro anos do plenário da Assembleia Legislativa e muitas pessoas, muitos entendidos, eles acreditam que essa demora para a liberação do acesso, na verdade o que a lei vai ajudar é a facilitação do acesso aos medicamentos à base de canabidiol. porque hoje as famílias elas entram na justiça, ou até antes da lei, né, entravam na justiça, aguardavam a decisão e só aí elas tinham acesso a esse medicamento que ajuda doenças como essas que nós citamos agora, Mark. É isso, vamos lá. É importante separar as coisas. O que foi autorizado é um remédio à discussão científica sobre isso e desde que usado em doses adequadas pela administração correta, não é para fumar nada não, isso é remédio, né, em uma determinada composição dos diferentes integrantes da planta, tendo consciência que mesmo para essa finalidade a liberação merece cautela. Não é todo mundo que pode usar, é médico que decide. Tem que ter receita médica com base em estudos científicos que vai dizer se esse remédio será importante ou não. É importante frisar isso para não dar a falsa impressão. Ah não, a maconha é muito bom, muito boa e todo mundo pode usar. Não tem nada a ver com isso. Estou falando aqui de um remédio, porque tem gente que joga na confusão por diversos motivos, sejam eles ideológicos, para causar confusão sobre a sociedade mesmo, porque gosta de usar recreativamente e quer confundir a sociedade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A outra maconha continua sendo uma droga e tem que ser usada com cautela em casos médicos. Até porque é o seguinte, vamos lá, se você não está com dor de cabeça, você vai tomar um analgésico? Não. Se você não está com uma inflamação, você vai tomar um anti-inflamatório? Não. Então você vai usar só quando for necessário. E eu estou reforçando isso aqui, porque vi já gente nas redes sociais jogando na confusão. Olha, é liberar, está vendo? É remédio, todo mundo pode usar e não é nada disso. Até porque a liberação das drogas é outra coisa. Tem gente que fala aí, legalização da maconha, marcha maconha. Isso vai causar o que no curto espaço? A elevação do consumo. Se a droga está mais disponível, mais gente vai comprar. É a lógica do cigarro, de tabaco e do álcool. Tem problemas relacionados ao uso agudo e crônico. Mais gente viciada vai trazer mais problemas para a sociedade. Os adolescentes vão ter mais acesso, porque vai ter lá mais fácil os pontos de venda. Enfim, nós temos que tomar cuidado para não misturar as coisas. Uma coisa é o remédio. E é isso que foi liberado, como você bem explicou, inclusive, para facilitar a vida de famílias que já fazem uso desse medicamento e tem algumas travas ali para comprar. Outra coisa é falar em descriminalização. Vou levar embora. Você precisa da prescrição médica, você precisa da responsabilização médica e tudo mais. O canabidiol, ou pelo menos o óleo e os medicamentos à base da maconha são da mesma maneira. Portanto, nós estamos falando aqui de saúde pública e não desse debate ideológico e de a maconha deve ou não ser liberada. Sim e sim medicamentosa.